Óleos essenciais para a inflamação na próstata O que usar? 4 gotas de óleo essencial de alecrim 4 gotas de óleo essencial de cipreste 4 gotas de óleo essencial de zimbro 50 gotas de óleo de coco O uso deverá ser 3 a 5 vezes ao dia Tempo de uso conforme a necessidade Como usar? Misture os óleos essenciais de alecrim, cipreste e zimbro ao óleo de coco Se preferir, coloque a mistura num frasco rolão de 10 ml de cor escura Aplique a mistura sobre a região abdominal inferior Parte inferior das costas e pés Várias vezes ao dia Ingira uma cápsula cheia de 4 gotas de orégano e hortelã-pimenta Uma a 3 vezes ao dia O óleo essencial de cipreste tem uma qualidade de aquecimento intenso E é o antisséptico eficaz Misture 6 gotas de cipreste a 1 colher de chá de óleo de coco Aplique a mistura na área externa da próstata, massageando Aplicar a mistura na região lombar também pode ser útil Repita este procedimento até 3 vezes ao dia Não permita que esta mistura entre em contato com membranas sensíveis Apenas ingira óleos essenciais que possuam elevado grau de pureza e sejam recomendados pela empresa fabricante Diga de que cidade você é Inscreva-se no canal Ative o sininho Depois vai em todas Curta Compartilhe Deixe seu depoimento sobre o uso dos óleos essenciais nos comentários Nossa recomendação deu o resultado esperado? Você teria outra sugestão de uso? Obrigado por compartilhar a sua experiência com as gotinhas do bem Até breve em mais um vídeo de GSM Vida Saudável Tchau